Histórias da Kali Oi pessoal, eu sou a Kalin de Braga, contadora das histórias da Kali E se eu fosse você assistir esse vídeo até o final Porque essa é uma história sobre dar sorte Eu conto histórias em eventos Festas, escolas, livrarias, presencial e virtualmente E claro, aqui no Youtube Por isso se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo Eu queria contar para vocês sobre o Samuel Um garoto divertido, brincalhão e que amava muito a sua família Na verdade, o Samuel tinha uma relação muito boa com seus pais e com seus avós Amigos Certa vez, o vovô do Samuel disse que faria uma longa viagem Que demoraria um bom tempo para voltar E como os dois eram muito ligados Que o vovô queria deixar de presente um anel que ele usou a vida toda Ele disse para o Samuel que aquele anel lhe daria sorte Se despediu com um beijo E disse que logo Logo, ele estaria de volta Bom, o Samuel não acreditava muito nessa coisa de dar sorte Mas já que o vovô tinha falado Ele resolveu experimentar Logo depois que os dois se despediram O Samuel foi para a frente da sua casa brincar com os passarinhos e os cãezinhos da rua Lá em cima do telhado, ele viu um pássaro bem bonito E pensou Ai, como eu queria fazer um carinho nesse passarinho Mas ele nunca vai vir até aqui, né? Se lembrou de que estava usando o anel do vovô E resolveu tentar Ei, passarinho Vem até aqui Deixa eu fazer um carinho E como ele tentou O passarinho se aproximou E pousou bem aqui Em cima do seu ombro E aceitou o carinho de bom grado O Samuel não estava acreditando Será que aquele tal anel dava sorte mesmo? À tarde, feliz da vida Ele teve vontade de fazer um bolo de chocolate para os pais Mas lembrou que da última vez A sua receita tinha sido um fracasso total Antes que ele desanimasse por completo Reparou que estava usando o anel que o vovô lhe tinha dado E pensou Bom, se eu estou com sorte Talvez eu possa tentar de novo Vai que fica gostoso o bolo de chocolate Fez a receita E depois de uma hora e meia Um cheio delicioso Invadiu a cozinha Tinha ficado perfeito Ai, o Samuel estava se sentindo mais forte Com o anel da sorte Na hora de dormir, estava preocupado Ele sempre ficava morrendo de medo Depois que a mamãe apagava a lanterna Será que ele ia conseguir dormir naquela noite? Lembrando que estava com o anel de presente A noite do vovô ficou tranquilo Se sentiu protegido E assim que a escuridão invadiu o quarto Fechou os olhos E dormiu rapidinho Sem pensar em mais nada Os próximos dias foram cada vez mais sortudos Tudo que o Samuel tentava fazer Acreditando que ia dar certo Era um verdadeiro sucesso Depois de dois meses O vovô voltou Demorou a viagem O Samuel estava ansioso Para contar ao avô Que era seu melhor amigo Tudo que tinha lhe acontecido As vitórias As conquistas Tudo que ele tinha descoberto Que era capaz de fazer Depois de ouvir o neto Atentamente O vovô disse Que estava na hora Do Samuel aprender Uma coisa muito importante É que na verdade O anel Era um símbolo da sorte Representava a sorte Quando a gente acredita Que tem sorte A gente tem mais coragem De arriscar E fazer as coisas Que tem vontade E justamente Porque o Samuel Acreditou Que tinha sorte Acreditou mais em si mesmo E conseguiu fazer Tudo o que precisava E que dali em diante Sempre que o Samuel Acreditasse Que estava com sorte Ainda que o anel Se quebrasse Ou se perdesse Ele poderia Iria Conseguir O Samuel ficou encantado Como um objeto Um amuleto Podia ter ensinado tanto Agradeceu ao vovô E os dois se abraçaram Você também Tem um objeto Da sorte Alguma coisa Que quando está Pertinho de você Faz você acreditar Que tudo vai dar certo Que bom Mas saiba Que você é capaz Que a sorte Está dentro do seu coração Do seu pensamento Das suas ideias Se você gostou Desse vídeo Clique em gostei E já mande Para todo mundo Que você quer Que tenha Muito boa sorte A gente se vê Na próxima História da Kali Um beijo Para o Samuel Para o vovô E para você Tchau 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 Tchau